Fala galera do canal, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo no canal Nerds de Android e no vídeo de hoje pessoal vamos demonstrar aí como você ativar o Talkback do seu LG K22, ok? Então vamos lá para o procedimento Primeira coisa a se fazer galera, você vem aqui em configurações Chegando em configurações aqui galera, você vai procurar a opção acessibilidade, certo? Aqui ó, a opção acessibilidade, você vai dar um clique nela, ok? E aí galera, chegando aqui nessa nova tela, você vai vir aqui ó, Talkback, opa, tá vendo essa opção? Talkback, você vai dar um clique e aqui como vocês podem ver, o nosso está desativado Você vem aqui, ativa ó, e ele vai perguntar se você quer permitir ó, certo? Você permite tudo e ativou, beleza? Olha aí galera, e aqui ele dá como se fosse um menu, né? Mostrando as informações básicas Talkback é ativado Olha aí ó, Talkback é ativado, como vocês podem ver O Talkback é um leitor Diminui o volume aqui, né galera? Pronto Galera, ó, o Talkback funciona Deixa eu diminuir E vou explicar pra vocês Ele funciona da seguinte forma galera É, pra você poder É, selecionar alguma coisa E clicar tipo pra entrar Você tem que dar dois cliques Você tem que selecionar e depois dar dois cliques, certo? No caso, pra poder voltar Ó E aí galera, pra poder navegar Você tem que navegar com os dois dedos Ok? Beleza? Tipo, pra voltar Eu ia apertar só aqui ó Ia só puxar Aqui no gest E já ia voltar pra tela Pra tela anterior, né? Só que agora Eu vou ter que colocar os dois dedos, ó Tanto pra navegar Tanto pra navegar Como pra poder voltar, ó Olha aí, certo? Ó Tem que usar os dois dedos Pra navegar Beleza? E aí também aqui ó Pra subir e descer Opa, deixa eu voltar Ó, pra subir e descer Também a mesma coisa, ó Dois dedos Beleza? E aí galera Se eu quiser selecionar alguma opção E entrar nela Tipo aqui ó Tamanho da fonte Vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que Selecionar, ó E depois eu tenho que dar dois cliques pra entrar Olha aí, tá vendo? Se fosse com o tokenback desativado Bastava dar um clique E já entrava de boa, né galera? Agora pra voltar Se eu quiser voltar ali Eu tenho que dar dois cliques, ó Tá selecionado, né? Eu dou dois cliques Volta Ok? Então se eu quiser ir lá Pra gaveta de apps Eu tô aqui Eu vou voltar Eu vou ter que selecionar a opção voltar E vou ter que dar dois cliques Sempre assim galera, ok? Pra poder selecionar Tem que selecionar E tem que dar dois cliques E pra navegar Tem que ser com os dois dedos, ó Voltar Olha aí galera, ó Beleza? Certo? E agora Se eu quiser Ir lá Pra As configurações de novo Seleciona aqui Configurações, ó Aí dou dois cliques Aí entra Beleza? E pra navegar aqui, ó Com os dois dedos Opa Fiz isso aí Selecionar, né? Olha aí, ó Os dois dedos, ó Beleza? Certo galera? E é isso galera É desse jeito que você ativa a opção do Talkback, certo? Espero ter ajudado vocês Se você gostou Curte, compartilha Se inscreve no canal Pra dar aquela força E Valeu Fui! Fui!